E aí pessoal, estou trazendo aqui para vocês o nosso primeiro vídeo da gameplay Stranded Deep Só que um pouco diferente, esse gameplay, esse Stranded Deep vai estar com o mod Para que este mod? Este mod é para você ter recursos ilimitados Por exemplo, quando você vai para uma ilha, você tem alguns coqueiros, certo? E quando você utiliza esses coqueiros fazendo madeira E se esses coqueiros acabam nessa ilha, você vai ter que ir para outra ilha Para poder ter mais madeira Então nesse mod você pode multiplicar a madeira que você tem Então não precisa você sair procurando Ou também você pode plantar coqueiros também Se você não conseguir matar o tubarão Eu mesmo não consegui matar o tubarão Acho que eu sou meio fraco mesmo, não consegui matar o tubarão Então você pode já ter esse tubarão morto Você também pode multiplicar as pedras Você pode multiplicar aquelas cortinhas Fazer várias fogueiras Então é isso que eu vou mostrar nesse mod Esse gameplay é para as pessoas que estão utilizando o mod Quem quiser utilizar o mod Para quem quer se aventurar mesmo assim Procurar todos os recursos Então esse gameplay não é para essas pessoas que estão utilizando o jogo assim Então eu vou explicar com o mod Encontrei na internet Vai estar na descrição do vídeo O download do mod Para quem quiser também fazer uma brincadeira Então vamos lá Vamos fazer logo esse drink aqui Vamos selecionar Vamos selecionar Aqui Vamos Pegá-lo Vamos tomar Vamos agora Voltar para o nosso lugar Vamos E vamos Começar A caída Do avião Vamos lá Começou a tremer aqui Opa Vamos Vamos Sair aqui Do avião Ah! partir de agora vamos conhecer a nossa ilha já temos um aperto aqui vamos pegar vamos começar a remar se observar a gente tem pouca nessa ilha aqui em frente a gente tem pouco o coqueiro tá vendo beleza então deixa eu levar ele aqui pra ilha por cima dos recifes acho que está dificultando mais a ida pra lá eu ainda não instalei o mod só pra mostrar a vocês a diferença tá então deixa eu levar ele pra cá vamos sair aqui vamos pegar nosso barco vamos trazer ele pra cá pronto vou pegar aqui vou deixar aqui dentro se você observar a gente tem uma pedra aqui ó e quando a gente chega na pedra na rocha e dá um clique tanto no esquerdo como direito não faz nada tá ok então eu vou instalar o modo e mostrar pra vocês o que acontece nesse aqui então vamos salvar o nosso jogo ok está salvo então eu vou lá instalar o modo e vou trazer aqui pra vocês a função já com o modo e observe que já mudou quando você vem pra rocha tá vendo dá um clique aqui segurar ó eu posso ter é eu posso modificar já aqui pra outro tipo de e companhia de recurso que tem aqui se não que a primeira opção ó já mudou aquela rocha pequenininha pra que você possa fazer a lança se eu segurar aqui ó ó e vim pra aqui ó o próximo ó ele já modifica pra aqui ó aí se eu clicar novamente e der um clique ele já vai pra esse aqui ó aí ó se eu der um clique vai pra um tanto de gasolina tem só nas primeiras opções vocês verem tá ó já venho pra esse aqui aqui eu já venho pra essa opção que daqui eu posso criar aqui já uma campfire que é uma fogueira tá então vou ter as outras opções aqui o peixe tá vendo que é o aquele acho que é o peixe espada aqui ele vivo e aqui é ele é ele já morto tá então se eu pegar fazer o seguinte aqui ó deixa eu pegar essa opção aqui deixa eu levar ela aqui pra perto da água só pra vocês verem então deixa eu colocar ela aqui agora eu vou vir nela aqui ó e vou dar um clique aqui pra o peixe e eu posso ter ele morto e observe que além de eu fazer isso é o meu recurso ainda tá ali ó ó aquela coisinha tá aqui então vou pegá-lo tá vou pegar ela aqui pra tirar aqui da água tá aqui ó eu vou fazer isso aqui ó e vou fazer isso aqui ó vamos lá vai mostrar vocês de novo esse aqui ó esse aqui eu não lembro o que é tá então são os recursos recursos que vocês têm aqui tá então deixa eu pegar esse aqui e vamos ver agora a opção da da madeira tá ó pronto tá aqui a madeira deixa eu pegar a madeira essa madeira você você consegue quando você corta os pés de coqueiros tá tá aqui a madeira então deixa eu colocar a madeira deixa eu achar um lugar legal aqui pra gente também poder construir a nossa cabana tá acho que aqui ficaria legal pra gente construir essa cabana aqui ó mas eu acho que vai dar um probleminha aqui por causa do terreno deixa eu ver aqui 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 fica bom aqui tá então vou pegar a madeira vou colocar aqui ó e vou agora dar um clique nela e é essa segunda opção aqui ó essa segunda opção aqui ó quando você clica você tem mais madeira tá isso você pode fazer quantas vezes você quiser tá aí ó várias madeiras tá ok então vocês podem fazer isso dando um clique novamente nela então você pode fazer uma essa primeira opção aqui ó essa primeira opção aqui ó essa primeira opção é você fazer palha tá uma dessa faz uma palha ó tá vendo aí deixa eu pegar a palha aqui na palha e colocar aqui ó e já a partir da palha você já pode fazer outras coisas tá vendo ó ó então a palha não só me engano a palha você faz a mesma coisa que você tem com a madeira também tá então aqui ó ó pra você fazer um martelo você tem que ter se não me engane é uma madeira uma pedra uma corda então se você fizesse aqui com esse molde só com uma madeira tá só com isso que tá aqui você faz o martelo e lá ó tá vendo ó faz o martelo deixa eu pegar ele aqui ó essa madeira tão tudo na frente aqui ó ó você já pega ele ó você já criou o martelo vamos colocar vamos ver outro aqui cadê 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 aqui é aquele machado tá machado diferente que quando você cria um você cria igual com a pedra esse aqui já é diferente tá vendo mas você tem aquele também ó se você vem aqui ó é esse aqui ó é esse aqui ó é esse aqui já já é o martelo desculpa pessoal esse aqui é o machado esse aqui é outro machado aqui tá o martelo tá aquele martelo você faz com pedra a madeira e a corda tá esse daqui é o outro tipo de martelo que você tem tá olha aqui ó vou colocar ele tá então tô só mostrar pra vocês alguma introdução tá algumas coisas que vocês podem fazer aqui com esse molde então tá aqui a faca vou fazer aqui a outra faca outro tipo de faca ó tá vendo agora vamos ver aqui outra opção aqui o que é é aqui eu posso passar pra outro tipo de coisa tá eu já tenho porque tá aparecendo essa opção aqui se você observar aqui ó ele tá selecionado a a folha também lá tá a palmeira a folha de palmeira por isso que aparece essa opção aqui ó tá então tá juntando tanto a a madeira com a folha da palmeira então já vem pra essa opção aqui ó dando clica aqui ó eu vou ter a lança tá ok pra não ver essas duas opções tá você vai dar um clique aqui na palmeira vai trazer ela pra cá ó certo observa que quando você vem pra palmeira seleciona ela aqui ó mostra lá também tá vendo o que é que você faz você pega ela tá e solta ela novamente aí quando você vem pra aqui ó ó já não seleciona mais lá tá aí quando você dá um clique aqui você já tem opções já da madeira tá vendo ok desculpa da madeira não da palmeira tá bom então segunda opção o que é que acontece vem a lança tá essa aqui já é ó ó a um tipo de lança que você pega o peixe essa essa lança essa lança essa lança que ela ela dispara você consegue ver onde ela tá aí vai lá e busca o peixe ou o tipo de animal que você matar tá você consegue atrás dessa lança a essa outra opção é esse esse facão tá o manchete aqui estamos aqui estamos com uma luz desculpa o isqueiro né perdão o isqueiro aqui sim é uma lanterna tá existe vários tipos de lanternas aqui tá temos essa aqui também ok vamos pra outra aqui eu acho que essa foi a que eu fiz ali a tocha outra tipo de lança e encerra por aqui tá bom ok se você vinha nessa opção aqui ele já muda tá ó ele já colocou agora o que nós temos aqui aquelas cordinhas tá que você pode também criar a partir daí das outras folhas de palmeira tá então clicando aqui eu vou ter um óculos de mergulho tá vou ter aqui agora os pés de patos vou ter aqui agora um tanque pra de respiração tá é vou ter aqui aquele 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 o remo tá perdão o remo aqui eu vou ter aquele aquela pistola de sinalizador aquele sinalizador vou ter aqui outro sinalizador vou ter aqui uma bússola vou ter aqui só ela que termina na bússola ok aí o que é que eu vou fazer agora vou tirar ela daqui e vamos passar pra próxima opção então vamos dar um clique aqui e passar para a quarta opção aqui que é a pedra então da pedra eu vou ter o binóculo da pedra eu vou ter essa opção aqui que é um balde pra você pegar água tá eu vou ter essa opção aqui que é é um apito tá é voltei aqui uma câmera digital uma câmera digital vou ter aqui agora um pote mais um bote tá deixa eu tirar ele daqui eu vou conseguir tirar ele daqui não tô conseguindo tirar eu vou passar adiante é mas eu preciso tirar ele por conta vai rapidinho não tô conseguindo tirar ele daqui não tô conseguindo tirar ele daqui vamos continuar vamos pegar de novo aqui ó vamos continuar vamos pegar de novo aqui uma deixa eu ver se eu tô com ele aqui não vamos começar vamos pegar de novo eu vou ter que iniciar com uma pedra 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 aqui aqui pronto então da pedra eu vou fazer já fiz todas essas opções vamos pra aqui aqui aí daqui eu acho que a pedra tá ele veio pra essa opção aqui aqui ele já tá indo pra outra opção a mina não era esse aqui que eu queria então deixa eu continuar com esse aqui tá nesse palmeira palmeira da palmeira eu tenho esse pronto desse daqui eu tenho uma pedra da pedra eu vou ter aqui que é o yellow que foi aquele o bote aqui que é esse bote maior tá vendo ó já tem um bote maior onde ele não sai daqui do lugar coloquei o bote maior ele não tá saindo do lugar tá dando um erro tá é eu tô tentando passar pra vocês todas as opções tá mostrar algumas delas né vou fazer aqui vamos pra aqui vamos pra rocha e da rocha foi qual aquele ali foi esse vamos pra última opção que é essa aqui que é aquela aquela boia de sinalização tá você encontra agora em alto mar ok certo rock shark foi essa opção aqui que ele mostrou foi já está ficando escuro observa que aquela lanterna uma das lanternas que a gente pega ela acende sozinha tá ok e essa daqui cadê a outra lanterna essa daqui a gente utiliza ela utilizando a letra R ó tá vendo ok aí o que é que eu posso fazer aqui eu posso vir aqui ó aqui vou pegar isso aqui jogar no chão clicar e criar fogueira tá aí eu venho aqui e acendo a fogueira ok com a letra R eu apago a lanterna ok viu como é fácil criar a a a campfire ok então continuando né vamos pra mais uma madeira aqui deixa eu pegar aqui mais uma madeira dessa que eu acho que ela tá tá assim então faço isso tab jogo ela no chão tá ela já desconectou de lá já não tá junto com as outras então venho aqui palmeira os da palmeira já fiz esse daqui também da rocha também fiz agora vamos pra esse que é essa daqui ó então dela eu vou ter uma mina ó tá ok deixa eu tirar ela daqui cadê a a não vou conseguir tirar ela daqui tá ah consegui consegui pronto é botão direito tá botão direito você dá um clique segura e arrasta então depois dessa mina eu vou ter um essa opção aqui ó console tá aí você aqui tem deve ter alguma coisa aqui ó vai ter o combustível tá o óleo aqui ó tá deixa eu pegar ele aqui só pra vocês verem aqui pra ter aqui é um galão tá então deixa eu passar aqui cadê será que eu vou conseguir pegar coisa novamente acho que eu não vou conseguir pegar a pedrinha não tá então pessoal é assim que você vai é é achando as as opções que tem no jogo tá tá eu tenho outro aqui ó ó então dela aí você vai ter console 1 2 são aqueles aquelas opções tá você vai ter outras opções aqui ó como tá em inglês eu não consigo é é é decifrar pra você todas as opções aqui tá passando dessa opções aqui você já vai ter esse aqui ó que dentro dele você já vai ter as outras coisas aqui ó tá vendo ó ok o pede aqui é a cama tá então você você não precisar não quiser criar a cama é com todas as as madeiras e o e a a corda então você já pode criar aqui esse wilson é aquele aquela bolinha então mas quando eu clico aqui não aparece mas quando eu clico aqui não aparece pra mim tá não sei porque ele não aparece ok já fiz de tudo e o wilson não aparece é dando clique aqui passando adiante você já vai ter essa opção onde dentro dele você vai ter já tudo isso aqui ó tá e aqui está ó ó é a o pé de coco tá essas opções aqui é o pé de coco é as opções médio pequeno médio grande tá e aqui extra grande ok então dando clique aqui ó você vai ter um pé de coco aqui ó ok beleza tá vendo aí vamos ver para essa opção aqui só mostrar vocês tá é cliquei aqui aí eu vim para essa opção dessa daqui vim para esse desse daqui foi o que eu mostrei a vocês aqui tá ok é a próxima opção aqui é um tanque de gasolina onde você vai ter todas essas outras opções aqui ó tá o pé de o pé de batata tá o iu que é aquele que você tem a a corda tá e as outras opções aqui ó tá vendo ok vindo para cá você vai ter agora essa opção onde você vai ter aqui o tubarão e tubarão morto tá tubarão branco morto um grande tubarão branco morto ok então você vai ter todas essas opções aqui também ó tá beleza é é vamos botar um tubarão morto só para vocês verem aqui é um grande tubarão morto ó ele aqui ó tá vendo aí você pode arrastar ele arrasta ele arrasta aqui ó ó ó o tubarão morto pra quem não conseguir matar um tá ele aí ok passando adiante eu vou ter essa opçãozinha aqui ó ó que é a opção de eparão onde você tem que pra mim aqui ó ó ele vai ser para o não tem como você mais é criar as outras opções ou seja utilizando essa opção aqui mas você junta a madeira com a falha aí você vai tendo mais outras opções ok beleza só pra mostrar vocês que o tubarão aqui funciona tá esse tubarão aqui a gente pode ter a comida dele eu vou pegar aqui ó uma dessas opções aqui cadê o machadinho pra ver que a dica de você aqui se eu pegar esse pronto vamos lá cadê ele pronto aqui a gente vem aqui e começa pronto aqui as opções ó tá vendo e nisso também tem as opções você criar aquela fogueira maior tá a campfire com as pedrinhas tá aquela coisa toda ok é como você fazer isso como agora agora eu não tenho a essa fogueira então que é como fazer vou jogar esse aqui vou pegar ele e aqui a gente assa espera o somzinho aí do micro ondas né o fim pra poder a gente ainda comercial não tá é mexendo não é e vai quando você escutar esse som o som do micro ondas a essa carne aqui tá pronta para ser degustada pelo nosso é novo produto ok é então vou encerrar essa primeira game play aqui esse primeiro vídeo mostrando esse recurso a vocês e a partir da segunda eu vou começar um jogo novo a gente já construindo nossa cabana a gente é buscando recursos indo para outra ilha tá é na próxima nesse próximo game play eu vou construir o meu apê tá construir a cabana aí ok pra gente ter uma casa aí bem bonitona tá e quem gostou dá um like aí ok curte aí a o vídeo a página e sugestões pessoal podem mandar sugestões aí pra gente ver o que a gente pode fazer com essa gameplay aí daqui em diante tá como é que a gente pode trabalhar aí com esse recurso ok então pessoal até a próxima game play um grande abraço valeu fui